Bem, irmãos, vamos comentar mais um comentário, tá? Então sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Se não é inscrito ainda, se inscreve, tá? Não perde tempo não, tá? Se inscreve aí pra ajudar o canal. Eu quero ler o comentário da Letícia, Letícia Vitória. Muito obrigado pelo seu comentário, Letícia. Ela comentou num vídeo que eu fiz há um tempinho já, né? Que fala sobre cristofobia, né? Por que odeiam os cristãos? Então acho que vale a pena ler o comentário dela e também trazer alguma reflexão a respeito disso, tá? Então aproveita. Além de se inscrever no canal, é claro, né? Aproveita as playlists que nós temos no canal aqui. Tem muitas playlists boas pra vocês, certo? Com cursos de teologia reformada, nas confissões reformadas. Então é uma ótima oportunidade pra vocês conhecerem de fato o que vem a ser, né? A fé histórica, bíblica reformada, beleza? Tomar aqui pra não deixar esfriar. Por isso que eu trago café pra cá e gravo vídeo e acabo esquecendo. Ela fala bem assim. Tenho uma opinião e gostaria de compartilhá-la. Ótimo. Pode servir como um complemento ao comentário da pessoa que fez esse vídeo. E por sinal está ótimo. Muito obrigado. Bem, opino que grande parte deste mesmo ódio é destilado em direção a verdadeiros cristãos porque nosso meio está cheio de pessoas que professam a fé em Jesus apenas por acharem que Deus irá perdoar tudo o que fazem que rude e vexatório contra outros grupos que não o de cristãos. Então isso acaba que ferindo muito mais aos outros. De maneira que os outros grupos radicais queiram distância dos cristãos. Quase ninguém fala da responsabilidade de combater esse grupo de religiosos rudes e nada amorosos infiltrados no meio cristão. E ela é de responsabilidade nossa, cristãos genuínos. Parabéns ao dono do vídeo. Muito obrigado mais uma vez, minha irmã. Então, vamos apenas refletir um pouquinho no que a irmã Letícia falou aqui porque é algo realmente pertinente e sério. Importante pra ser refletido, tá? De fato, como nós podemos notar, não tem como negar que existe uma cristofobia no mundo. E isso não é uma questão de uma análise dos tempos atuais, certo? E nem mesmo uma análise histórica. Por tudo isso, nós podemos observar e constatar o fato. Mas além do fato presente na história e hoje, o que nós temos também é o que a Bíblia ensina. Eu não vou mostrar aqui textos, mas Cristo nos ensina. João XV, por exemplo, ele fala sobre o ódio do mundo contra os cristãos porque seguem a ele. Os apóstolos também alertam a igreja a respeito disso. O mundo odiaria o povo de Deus. Então, o ódio do mundo é meio que esperado, na verdade. Não poderíamos esperar algo diferente, baseado no que Cristo disse. O que ele falou é a verdade. O que os apóstolos falaram é a verdade. E, na verdade, isso acontece desde o começo do mundo. Basicamente, no mundo, há dois tipos de pessoas. Aqueles que são filhos de Deus, ou seja, essa descendência, no caso, e aqueles que são filhos da serpente. Então, podemos pensar nisso quando lemos Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, na queda. Então, nós sabemos que há dois tipos de pessoas. Então, há aqueles que pertencem a Deus e aqueles que são opostos a Deus. Então, o mundo não é composto de pessoas boazinhas ou que são neutras. Isso não existe. Isso é viagem mesmo. Jesus, por exemplo, em João, capítulo 3, ele vai deixar claro para cada um de nós que as pessoas rejeitam a luz, que é ele, porque o mundo, no caso, odeia, nesse sentido, a luz. O mundo ama mais as trevas do que a luz, porque as obras do mundo são más. Isso refere às pessoas do mundo, nesse sentido. Então, esse ódio é claro na Bíblia, na história, e podemos ver hoje. Agora, o que a irmã observa aqui é algo muito importante também, porque é verdade, certo? Infelizmente, no meio da cristandade, é muito claro, já desde o começo, na verdade, que há infiltrações. Isso é fato. Então, as perseguições muitas vezes vêm contra os cristãos. Primeiro, o ponto central, tá? O ponto central é a questão do ódio a Cristo. Esse é o ponto central, certo? Mas, digamos que a base para a perseguição no contexto social, cultural ou religioso, que é usada por muitas pessoas, tem a ver justamente com, digamos assim, as falhas que são absurdas, digamos assim, de falsos cristãos. Então, por exemplo, existem críticas terríveis à igreja. Infelizmente, as pessoas do mundo, quando criticam a igreja radicalizando, elas generalizam. Elas não têm essa visão que nós, que estamos de dentro, estamos dentro, temos, que é enxergar os falsos, os hipócritas, nesse sentido, e termos o cuidado de falarmos sobre tal denominação, e nunca a igreja, certo? Ou então tal líder, ou tal pessoa que se nomeou cristão, mas, no fim, não é um cristão nada. De jeito nenhum. Então, temos que ter essa sensibilidade, para não atacar a igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo, é a noiva dele. E ela se manifesta, a igreja se manifesta, não é? No mundo inteiro, certo? E não somente em uma denominação. Então, isso é muito importante compreender, tá? Só que as pessoas, elas não vão fazer essa separação. Eu posso lembrar, por exemplo, do século XVI, quando, claro, o século XVI, não vamos fazer um, dar um, um olhar anacrônico para o século XVI, não, tá? Eu acho que, temos que tomar cuidado com isso. Muitas coisas aconteceram de ruim, muitas injustiças, mas eu também tenho que entender que a mentalidade naquele tempo era bem diferente, tá? Então, há coisas que, mesmo que nós venhamos a admitir que foram erradas, não é? Pecado, foram falhas realmente de proponentes da igreja, de pessoas que tinham nome, de teólogos, de reformadores, não é? Bem como da igreja católica romana, isso era falha devido à cosmovisão daquele período, a teologia ruim, tinha muita coisa envolvida. Então, muitas falhas foram cometidas. Mas, veja, naquele contexto em que não fazer parte da única igreja, não é? Que era a igreja do ocidente, isso é um ponto muito importante, né? Os católicos romanos gostam de dizer que, não, nós somos a única igreja, não, isso é blá blá blá, né? A igreja está também no oriente, não somente no ocidente, mas, já daquele período antigo. Mas, no ocidente, a igreja católica romana era a igreja, a única igreja, tá? A única conhecida. Então, era a grande mãe de todos ali. Na reforma protestante, não é? Nós, podemos observar que mudanças aconteceram, tá? Não mudanças no sentido de que houve um tipo de revolta contra a igreja de Cristo, isso nunca aconteceu de verdade, por parte oficial dos reformadores, não é? Foi, foi, na verdade, um protesto e uma reforma contra, não é? a igreja enquanto instituição, não é? Por conta de suas falhas, por conta de sua mateologia, por conta das injustiças, da distorção, da inversão de valores, dos papéis, não é? A igreja que estava tão focada na sua instituição que até confundiu o seu próprio papel no mundo. Então, houve muitos problemas, com certeza. Mas, no que aconteciam essas mudanças, não é? E reforma ia se espalhando pela Europa, tá? Grupos radicais também surgiram. Então, você tem, por exemplo, você tem os luteranos surgindo no século XVI e você não, no luterano, você não vê revolução, tá? Então, pessoa que vai olhar para o século XVI e pensar que os luteranos eram revolucionários, estão mentindo, ou então não conhecem um pouco de história, estão sendo desonestos mesmo. Ou então você vai olhar para a reforma na Suíça, começando na Suíça, não é? E avançando para Genebra com Calvino, ou Zwinglio antes, não é? Henrique Buniger também, mas depois Calvino e os reformados, as igrejas reformadas, eles também não eram revolucionários, não é? Eles eram pessoas que trabalhavam, que pagavam seus impostos, não é? Que obedeciam ao rei, obedeciam às autoridades, as suas discordâncias diziam respeito justamente à teologia e prática da igreja, mas eles eram pessoas ordeiras, não é? Obedientes. Mas em meio a tudo isso, não é? A esses grupos protestantes surgindo que não eram revolucionários, e que organizaram igrejas sérias, grupos revolucionários surgiram. Por exemplo, se você acertar um pouquinho da história dos anabatistas, os primeiros anabatistas principalmente, eles eram absolutamente radicais, pregavam quase que um tipo de comunismo, cena anacrônica aqui, um tipo de comunismo no século XVI, não queriam submeter as autoridades civis, e eles rejeitavam totalmente a igreja, eles jogavam fora a bacia suja com o bebê. Então, eles não tinham essa noção de reforma de verdade. O que eles queriam era a revolução mesmo. Anabatistas. Porém, os reis, a liderança católica romana daquele período, e os reis que eram católicos, romanos, não se podia pensar em um tipo de monarquia naquele contexto que não tivesse uma religião oficial. Quando eles iriam punir, digamos assim, eles não separavam, eles generalizavam e tratavam todo o protestante como igualmente revolucionários. Numa dessas, um pastor reformado chamado Guildebré foi martirizado. E outros pastores também, e outros cristãos também, reformados. Só queriam ver sua vida em paz. E que não tinha uma doutrina diferente. Se você pegar, por exemplo, a confissão belga e fazer uma comparação com a teologia da patrística dos pais da igreja, você vai notar que não há uma diferença, essencial. Existe, com certeza, divergência entre os pais da igreja. Para quem é católico romano e acha que não havia divergência, que acha, de repente, que eles eram unânimes, não tem noção do que é a patrística. Nunca leu nada a respeito, porque há, sim, clara distinção, divisão, discordância e até heresia no meio deles. Certo? Quando você pega, então, aquilo que é de melhor nos pais da igreja, aquilo que foi tratado realmente como fiel, como ortodoxo, não no sentido de igreja ortodoxa, ortodoxia no sentido de fidelidade doutrinária, você nota que não há uma diferença entre a teologia dos pais da igreja, eu digo essencialmente falando, tem diferenças devido ao avanço, então temos que ser proporcionais aqui, mas não há uma diferença essencial. E mesmo assim, os católicos romanos, eu digo as lideranças, não os fiéis simplesmente, mas as lideranças que tinham poder político, não faziam distinção por nenhum a todos. Então eu estou usando isso como exemplo para que todos possam compreender aqui, e até mesmo a irmã comentou, e um ótimo comentário, que infelizmente os cristãos fiéis acabam pagando também pela infidelidade dos falsos cristãos. Eles sim, se infiltram, sempre. Então você tem todo tipo de falso cristão, e também de falsa igreja, nós não podemos negar isso também. Então não é porque é uma denominação, uma comunidade é uma denominação evangélica que isso significa dizer que a comunidade é fiel. Não, não é. Podemos pensar em termos de doutrina, o que é uma coisa muito séria e não é nem um pouco secundária. Na verdade, a prática piedosa, fiel e amorosa tem que vir à doutrina. Ou seja, é ortodoxia gerando ortopraxia. É simplesmente isso. Certo? Mas você consegue observar comunidades infiéis, uma teologia popular infiel, certo? Que gera excessos, nunca gera piedade verdadeira, porque sempre causa desequilíbrio. Então, por exemplo, você tem pessoas, grupos, denominações que são apegados demais a certos aspectos da escritura enquanto negam outros, por exemplo. Então, nessa bagunça toda, nós vamos notar que é muito fácil proliferar e crescer um falso cristianismo, misturado com o verdadeiro. A questão do joio e do trigo, todo mundo já sabe. E não é sempre de fazer essa distinção. Então, muitas vezes, cristãos que são fiéis, são sinceros, são pessoas que realmente foram convertidas pelo Espírito Santo, que amam a Jesus Cristo e procuram, sim, amar a Deus e ao próximo, como, não é, Cristo nos ensina a resumir os dez mandamentos e estes acabam pagando e sofrendo, não é, por aquilo que os falsos cristãos fazem de errado, porque eles não dão testemunho. Eles têm falas totalmente fora do Evangelho, e aqui é bom, entendemos bem, que quando eu falo isso, eu estou me referindo, por exemplo, à mentira sobre o ensino de Cristo. Então, nesse meio aí, há tanto aqueles que são radicais no sentido de serem legalistas, basicamente, legalistas, farisaicos mesmo, mas também tem aqueles que são liberais. Ambos os grupos estão errados. Ambos os grupos estão errados. porque um vai ser absolutamente radical, não é, mais farisaico, eles são condenadores, tá, e qualquer coisa que eles gostem vira uma doutrina mortal. Basicamente é isso. E você também tem um grupo lá do contrário, né, 880, sem equilíbrio, só extremos mesmo, onde você tem pessoas que são extremamente liberais, elas não têm pudor, elas não têm testemunho na vida como um todo, não é, então não tem testemunho no vestir, no falar, no andar, no pensar, em nada. E quando eu falo isso não estou falando dos legalistas, porque esses aí são mais apegados à questão de vestimento desse tipo de coisa. Mas é claro que também uma pessoa que é convertida pelo Espírito Santo, ela também vai saber, não é, ser moderada e cristã em tudo, inclusive da maneira de vestir. Mas os liberais, eles ignoram tudo isso, eles ignoram ordem, eles ignoram, por exemplo, princípios, eles ignoram a liderança, eles ignoram a congregação, a necessidade de comunhão, assim, e são totalmente liberais, tentando passar aquela imagem de que eles não são os religiosinhos que ficam dentro de quatro paredes, não. Eles são extremos opostos e esses dois grupos causam males a muitas pessoas, tá, sem contar isso aqui, tudo que eu vou falar agora tem a ver com esses dois grupos também, não é, quando eu falo legalismo, muitas pessoas que são de comunidades assim, ou pensam desse jeito, são apegadas a simbologias judaicas, por exemplo, eles se apegam à lei no seu aspecto cerimonial, então você vê aí, é, pessoas achando que são sacerdotes hoje, se vestindo como sacerdote, fazendo réplica da arcadiança, e um monte de bobagem que não, assim, não tem sentido espiritual para nós hoje, nenhum, porque tudo aquilo que é cerimonial foi cumprido por Cristo na cruz, tá, então, ele cumpriu a lei, esse é o fato, não é, e do outro lado, nesse mesmo ambiente, você tem esse liberalismo completo, onde você não tem um princípio moral cristão de verdade, não há o imitar de Cristo, há, infelizmente, a atitude de enxergar a igreja como sendo uma empresa onde você pode faturar muito, então, pastor é o empresário, não é, o líder é o empresário, e as ovelhas na verdade são clientes, então, isso acontece, e toda essa bagunça que existe de falso cristianismo misturado com o verdadeiro, que as pessoas não conseguem fazer distinção, acaba causando também perseguição para nós, isso é fato, tá, isso é fato, então, os irmãos que são fiéis estão se esforçando para glorificar a Cristo em suas vidas, mas aqueles que são joio infiltrados no meio do trigo, eles dão mal testemunho, apresentam de maneira muito falsa o cristianismo que distancia o ensino do evangelho das pessoas, e o resultado é que quando lá fora esses grupos radicais que odeiam a Cristo veem nesse sentido, esse cristianismo mal e tão fragmentado sendo apresentado, eles usam isso para poder perseguir, tá, então eles justificam as suas atitudes, não é, de ódio ao cristianismo por causa disso, então, vamos lembrar disso aqui, o ponto principal da perseguição é o ódio a Cristo, mas também existe a nossa responsabilidade, nós temos que nos esforçar, não é, para vermos em paz neste mundo, lembremos aí do que o apóstolo Paulo fala, a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 2, ele realmente incentiva, ele ensina a igreja a orar, não é, por todas as pessoas, orar pelos governantes, por aqueles que estão em iminência, por todas as pessoas, justamente para que tenhamos vida tranquila, entende a situação? Procuremos dar testemunho, em Tito também no capítulo 3 ele fala sobre isso, ou seja, nós aprendemos muitos princípios, não é, para dar testemunho, para sermos fiéis a Cristo, não é, às vezes, a nossa fidelidade a Cristo vai nos causar perseguição mesmo, mas muitas vezes, podemos também admitir, não é, como eu penso que é compreendido pela irmã aqui, não é, que muitas vezes, os falsos cristãos infiltrados no contexto da igreja, eles acabam provocando o mundo a atacar a igreja, infelizmente, então esta é uma realidade, a irmã observou muito bem, então agradeço mais uma vez por seu comentário, vamos procurar nos esforçar, meus irmãos, e é claro, sempre denunciar essas coisas, tá, mas não podemos nos calar não, certo, não podemos nos calar, temos que denunciar mesmo, a fala da irmã aqui foi muito pertinente, tá, muito útil, espero que todos possam refletir sobre isso, certo, vamos fazer nossa parte nesse sentido, e procurarmos demonstrar realmente, primeiro, em nossa própria vida, por gratidão ao que Cristo fez por nós, vamos nos esforçar para amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos, certo, isso implica, não é, em, é, no sentido de amar o próximo, isso implica, não é, em, é, ajudar o próximo, isso implica em pregar o evangelho, isso é a coisa principal de todas, não é, pregar o evangelho, dar testemunho de Cristo em minha vida, para que a minha pregação não seja uma mentira para o próximo, mas seja o testemunho que ela vai ver, a pregação, não é, e o poder da pregação mudando nossas vidas, para que o mundo veja, não é, não é, nós vamos sermos por isso, para a glória de Deus, se a perseguição vier, não é, contra nós, por causa do nome de Cristo, que sejamos felizes, porque o Senhor, não é, só está, cumprindo a sua vontade em nós, e aquilo que a palavra revela está sendo cumprido, não é, mas também, se por acaso, fomos perseguidos porque há maus cristãos, que venhamos abrir a boca também, e denunciar, tá, se tivemos que sofrer, vamos sofrer pela glória de Cristo, não é, pela glória de Cristo, mas, vamos também denunciar, vamos também falar, ok, nunca falando contra a igreja de Cristo em si, mas, não é, dando nome aos bois, tá, isso é muito importante, muito obrigado, certo, por acompanhar até aqui, é um vídeo um pouco longo, mas eu penso que, é um assunto importante, mais uma vez agradeço a irmã, Letícia Vitória, valeu, até o próximo vídeo pessoal.